E aí eu tá aqui com nossos queridos fominados, essas cobertas, cara, com esses cobertas pra te falar. Vem naquele sombrio pra te falar. Vem é. Olá, velho. E aí eu queria que ele tá aqui com os dois, a gente tem que falar. Vem naquele sombrio. E aí eu queria que ele tá aqui com os dois, a gente está mais juntos e gostar. E aí eu queria que ele tá aqui com os dois, a gente tá aqui com os dois. E aí eu vou lá. E aí eu vou lá.